Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorro, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje no quadro Fascinados Informativo, além de algumas atualizações da cidade de Osasco, eu também irei apresentar algumas informações das cidades de Francisco Morato, Jacareí e Santana de Parnaíba, ambas no estado de São Paulo. Da cidade de Osasco, eu já havia apresentado alguns relatos e informações no dia 28 de novembro de 2022 e 13 de janeiro de 2023, e um dos inscritos me atualizou novas informações. Pouco tempo após eu postar as suas informações, ele conseguiu arrumar um trabalho na cidade de Francisco Morato, e assim que eu comentei com ele sobre as informações de outra inscrita, que também apresentei com as suas informações, ele disse que se estivesse em Osasco, iria tentar fazer alguma gravação no local mencionado pela inscrita. E quando ele me falou que estava trabalhando em Francisco Morato, me perguntou se eu tinha algum relato, ou se eu sabia se lá tem lobisomem também, pois lá onde ele estava tem mais mato do que casa. E eu respondi para ele, que relato eu não tenho, porém, não existe um lugar no mundo que não tem, coisa que eu sempre falo para todos que perguntam, o que é fato, pois em todo canto do mundo, tem vários espalhados em massa, a diferença é que nem todos se mostram, e eu disse para ele, que com certeza alguém por lá já deve ter visto. Logo que eu disse isso para ele, ele disse que não duvida, pois havia ouvido alguns passos pesados, no mato perto da casa que ele estava, e ele nem conseguiu dormir direito, e os cachorros latiam muito, sendo que onde ele estava, não era tão seguro, até então, ele ainda não tinha visto nada, e estava tentando ver se achava mais alguma coisa suspeita, além dos passos pesados. dos cachorros, e ele disse que lá os cachorros latiam a noite toda, e ele acredita que era algum lobisomem tentando pegar as galinhas do seu amigo, ele mandou umas fotos do local, realmente, é bem propício. Sobre ele falar do cemitério, também é muito propício, além de ser um local rodeado de mato. Ele disse que ia perguntar para o pessoal do local, para ver se alguém tinha algum relato de lobisomem, mas teve receio, pois poderiam zoar dele, igual em Osasco, onde estão achando que ele está ficando louco, e falando da cidade de Osasco, quando ele voltou, um dos homens que ele havia me comentado, nas outras informações, que ele tinha certeza de ser um dos lobisomens que ele já viu, havia sumido. E ele acredita que o mesmo, deve ter percebido, que ele desconfiava, que ele era um dos lobisomens. E segundo o inscrito, depois do dia que ele viu o lobisomem, junto com seu amigo, realmente o homem sumiu, pois depois disso, ele nunca mais viu ele. E também, ele havia falado para esse homem, que daria comida para ele. E realmente, após ele ter sumido, é uma atitude bem suspeita. E o inscrito diz, que tem meses, que não vê ele, nem na rua da ponte do terminal, onde ele sempre ficava. Pelo motivo do inscrito não ter visto mais esse homem, ele disse que perguntou para um conhecido sobre ele. E ele falou que o mesmo foi embora, mas como trata de um mendigo, que morava embaixo da ponte, pode ser que ele volta. E já nesse mês de janeiro, o inscrito disse, que ele estava na casa do seu amigo, que viu o lobisomem com ele. E seu amigo disse, que ainda tem um lobisomem aparecendo no mesmo local. E ainda, um outro amigo do inscrito, que também é morador de rua, disse que tem uma família de lobisomens no local. Sendo que teve uma noite, que o inscrito passou na estação, junto com seu amigo. Era por volta das 23 horas. E nessa noite, o inscrito disse que viu dois pares de olhos numa moita ao lado, que estavam olhando para ele, na hora, ele não disse nada para o seu amigo. Aí, quando eles voltaram, e o inscrito olhou de novo no mesmo local, os olhos não estavam mais. Quando o inscrito viu os dois pares de olhos, estavam um do lado do outro, só que um estava mais baixo, mas na mesma moita. Confiram os áudios do inscrito, explicando melhor. Então, essa informação aí sobre a família, o que me passou foi um amigo meu que mora na rua, né? Nem sei o nome dele, mas ele sempre está ali na rua ali, debaixo da ponte. Quando eu sempre passo ali na rua, eu converso com ele, e a gente troca uma ideia e depois eu vou embora, né? Só que no dia, meu amigo estava meio ruim desde o dia, aí fui perguntar para ele sobre isso aí, e ele pegou e acabou falando sobre, porque era família, não falou que era só um ou dois, não. Eu fiquei mais assustado ainda com esse negócio. Então, eu não sou muito bom de conta não, mas o que deu para perceber assim, era um olho um pouco menor do que o outro, aí estava mais perto do muro, e o outro olho grandão, que estava mais para a direita, assim, minha posição, estava um pouco mais para o lado da moita, para o caminho. Então, eu vou mandar uma foto para você aqui, aí você vai ter uma precisão melhor. E aí, eu vou tentar marcar no lugar que eu vi. Quando eu voltei, cadê? Não estava mais lá. Até desconfiei, assim, um negócio normal, um molhão bem grande, assim, amarelo, assim, eu fiquei muito suspeitando, isso aí não estava normal, não. Não sei, nem vagalume, não é, não tem vagalume aqui, e também não tem como ser o brilho da lâmpada na folha, porque era muito grande e muito preciso, era muito brilhante, assim, eu fiquei olhando, encarando, encarando, passei encarando, e meu amigo não percebeu que ele estava, estava meu, assim, velho das ideias já, e eu estava de boa. Quando eu voltei, já olhei assim para baixo, assim, na estação, ali para o mato, cadê? Não estava mais lá. Já olhei direto onde eles ficam, né? Olhei assim, cadê? Eu disse assim, olhei, olhei para o mato, não tinha mais nada lá, não estava nem mais nenhuma coisa, eu pensei, era isso mesmo, era isso mesmo que eu estava pensando. Na cidade de Jacareí, há poucos dias atrás, após eu ver no Facebook, o comentário de um rapaz dizendo que estava ouvindo oivos, imediatamente comentei com uma amiga inscrita da mesma cidade, foi quando ela ficou surpresa, e ela me perguntou em qual bairro esse rapaz ouviu os oivos, pois ela já ia me falar algo parecido, sendo que onde ela mora, é uma chácara. Porém, é um condomínio um pouco fechado. Segundo ela, estava na sua varanda, quando ouviu um rosnado muito diferente, que ela nunca tinha ouvido antes, para saber mais informações, a pedido dela, perguntei para o rapaz qual era o nome do bairro onde ele mora, ou seja, onde ele ouviu os oivos, para poder falar para ela. E segundo o rapaz, o bairro se chama 1º de Maio, que aliás, após eu falar para ela, ela ficou mais surpresa ainda, pois o bairro é bem próximo de onde ela mora. Nossa, Elisa, eu até esqueci de te mandar o áudio, menino, foi uma confusão aqui na minha casa, uns problemas, sabe? Mas graças a Deus já está tudo a caminho. Mas então, eu joguei no Waze, porque apesar de eu morar em Jacareí, eu conheço muito pouco de Jacareí, sabe? Porque eu moro, assim, super afastado da cidade, eu moro na beira da Dutra, assim, já perímetro, né, com Arujá, né, afastado mesmo de Jacareí. E aí, eu joguei no meu Waze e vi que é 2km da minha casa esse 1º de Maio. Então, assim, é do lado, né? Mas, por enquanto, não aconteceu mais nada de, assim, importante, né? Teve aquele dia que eu te falei, que era uma meia-noite e pouco, que eu ouvi o rosnado, que o que mais impressionou foi um rosnado que eu desconheci, eu moro aqui há 18 anos, né, conheço os cachorros, tudo, eu nunca tinha ouvido, não eram os animais que costumam rondar aqui. E o mais impressionante foi a reação dos meus bichos. A gata correu para baixo do sofá da varanda e a minha cachorrinha, que é, sabe como é cachorro pequeno, acha que é enorme, né, que vai desafiar. Ela entrou para dentro de casa. Então, assim, era sinal de alerta, com certeza. E no dia seguinte, não sei se eu te contei isso, ou uns dias depois do que aconteceu, a minha filha foi até lá embaixo, naquele lugar que eu tirei a foto para te mostrar, e ela achou uma garrafa de bebida vazia. E é assim, meu caseiro sempre está lá, ele falou, André, não tinha garrafa nenhuma, né, achei também uma coisa muito estranha. No mais, assim, não aconteceu nada de anormal, sabe? Eu tenho visto algumas coisas assim, por exemplo, essa semana eu tive um problema de aparecer rato na minha varanda, coisa que não aparecia. Não sei se energia negativa chama, né, porque esses bichos, assim, eu não sou espírita, mas eu sou espiritualista, óbvio, né? Já tive várias experiências, não tem como você não ser uma pessoa que acredite no espiritual. Eu sei que quando vem esse tipo de bicho, assim, para perto de casa, é sinal que tem alguma energia ruim rondando, né? E achei muito estranho, porque também é uma coisa que eu não tenho problema aqui em casa. Mas, estou observando, o condomínio está bem movimentado, então quando tem movimento a gente não vê nada mesmo, né? É bem difícil. Mas estou sempre também com o celular na mão agora, porque se fizer barulho, tentar gravar, né, alguma coisa assim. E aí eu vou te mandando, tá bom? Obrigada, viu? E na cidade de Santana de Parnaíba, onde há uns tempos atrás, eu já vinha postando alguns uivos que o inscrito gravava, depois de um bom tempo, sem ele ouvir nada, voltou a ouvir. Agora, bem recente. Confiram. Lisael, essa daqui é para você, hein? Ó, ó o Lube. Ah, ó. Escutou? Ó. Olha, Lisael. É no meio do mato ali, ó. Tem uma rua ali, ó, no meio do mato. Escutou, né? Escutou, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL